Dupla número 3 é o Caio Slater e a Camila Florentino. O Caio de Itanhaém e a Camila de Peruíco, no litoral de São Paulo. Eles ganharam a vaga no Ressar Capra em 2012. E eles vão repetir o cosplay que é Jim e ele no jogo Grand Race. Boa noite, meu nome é Less e estamos aqui com mais um castro de Grand Race. O tema de hoje é Assim, Você Me Mata. Participante de hoje, Amy e Jim. Como assim, eu estou sem feliz aqui hoje, porque eu sei que teria câmeras, fãs e girados. Isso não é nada mal para uma fúrpada estrela. Agora, falar sobre minha vida pessoal, eu me rescujo. Ei, eu tenho fotos comprometedoras suas com a gente. Você pode me explicar isso? Somente mais um fã, meu bem. Eu tenho um fã-clube. E quem está comigo é meu fã. Literalmente. Se for só isso, eu vou aproveitar as câmeras e fazer um showzinho. Eu tenho um fã, meu bem, eu vou aproveitar as câmeras e fazer um showzinho. Para tudo. Produção, corte o microfone da Amy. Aqui não é lugar para dar showzinhos. Jim, você tem mais algum fato? Não, não. Era só essas fotos mesmo. Jim, você precisa de mais fatos antes de vir aqui no programa. Pronto, Amy, pode falar. Ah, só testando. Um, dois, três. E o que você tem a dizer? É sobre isso. E isso. Bem, aqui, na verdade, não é isso que vocês estão perdendo. Foi só um mal impedido. Sem mais, Jim. Já estou cheia de falar sobre mim, mas acabou se dando mal. Está tudo acalado aqui. Associação do meu espaço no Facebook. Esse foi mais um caso de Grandchase. No próximo programa, receberemos Grandark Zero com o tema Sempre me tratou bem, até saber quem eu realmente era. Zero vem contar a sua decepção a descobrir que sua companhia é Grandark, na verdade, é um homem. Amas. Amas.